A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Watch God, watch God E aí E aí E aí E aí Tá doendo, tá? Ai, ai, muito Play, doido Calombo Ai O skate é uma merda, eu dei o skate Aí, ó, galera, isso aqui não é skate É surf no skate! Uuuu Uuuu Amulet 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 Amulet